Olá, está começando o Podmel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. E eu sou a professora Armindo. E hoje nós faremos uma retrospectiva de 2023. Sim, foi um ano com tantas novidades, tantos bate-papos gostosos. Menina, menina, tivemos muita coisa, né? Tivemos muita coisa. Hoje estamos só nós dois aqui, Jande? Só nós dois. Pois é, o Tiago hoje nos abandonou, parece que o Tiago está de férias, descansando, não é? Merecido. Merecido, né? Trabalhou demais o ano inteiro, não é? Merecido. E vamos nós dois aqui, mandando braço aqui, não é? Você sabia que a gente teve mais de 40 Podmel esse ano? 40 episódios, eu estava olhando isso mesmo. E foi um número grande de temas diversos um do outro. Não repetimos temas, foi ou não foi? Não. E assim, embora seja um bate-papo suave que a gente traz aqui, a gente também trouxe muita informação de uma forma que eu acho que esclareceu muito das pessoas que estavam procurando pelo tema. É, ajudando o pessoal aí a trazer informação realmente. O podcast, ele... Todo podcast, ele procura trazer isso, né? Essa coisa de você não ficar muito preso à sequência de aula, né? E você poder abrir numa boa aquilo que você pensa sobre o tema, aquilo que você conhece sobre o tema e aquilo que pode trazer, né? Traz leveza, eu acho. Exatamente. Uma conversa informal, mas com conteúdo. Com conteúdo. Conteúdo que vai somar no dia a dia de cada um, né? E essa retrospectiva, ela vai... Mas especialmente pra quem perdeu algum episódio ou outro, não sabe onde procurar, a gente vai passar mês a mês os principais pontos do que aconteceu aqui no nosso canal. E vamos falar até o número dos episódios também, né, Noé? Vamos falar até o número dos episódios pra quem não acompanhou poder retornar lá e reassistir, né, Noé? A equipe foi fantástica quando fez o roteirinho aqui bacana pra gente. Ficou top, né, Noé? Vamos começar por janeiro? Em janeiro a gente teve o episódio 35, que falou sobre o maior inimigo do apicultor. É verdade. Foi muito interessante, porque a gente tratou de agrotóxico. Exatamente. Tratou de roubo de mel. Problemas ambientais, abelhas que estavam desaparecendo. Exatamente. Como foi uma polêmica, assim, saiu e o pessoal já ficou louco com as informações. E a falta de conhecimento. Que é o maior inimigo, sem dúvida nenhuma, o maior inimigo. Porque são muitos inimigos, né? São muitos inimigos. A gente tem uns problemas aí, de maneira geral, que a apicultura sofre como um todo, conforme falou a questão dos agrotóxicos, que ainda é um problema sério. Mesmo saindo aí o trabalho da Embrapa, a gente vai também, deve ter um episódio também falando disso aqui, daqui a pouco vocês vão ouvir a gente acompanhando aqui. Mas a questão de roubo de mel, roubo de abelha, que isso é um problema sério. Toda hora a gente ouve falar aí de apiculturas que tem problema disso. Recente agora, teve uma apicultura até de Cristianópolis. Um apiário com 35 comércio, chegou lá, tinha nada. Não acredito. Chegou, levou, levou, encostaram um caminhão lá com dois vagabundos ou três, e os caras conhecem de apicultura, porque roubou uma piada inteira. Não é fácil. Ou seja, apicultou que se dignificou a se transformar em quê? Em ladrão. Em ladrão, bandido, né? Bandido, vagabundo. Escolheu outro caminho. Escolheu outro caminho. Ao invés dele utilizar o conhecimento dele pra fazer superprodução de mel faturado com apicultura, ele acha que ele vai faturar alto roubando abelha dos outros. Então é um infeliz um problema desse. Problema ambiental, desmatamento, fogo, seca, excesso de água. A gente imaginar tudo que a gente viveu, por exemplo, nesse 2023, e que tava tão enraizado nesse podcast episódio 35 lá de janeiro, né, menina? De um ano atrás, pô. Mal sabíamos que ia ter tanta... Tanta coisa, né? Tanta coisa. Essa questão de desaparecimento de abelha, que é um problema sério mesmo, hein? Desaparecimento de abelha... Mais notificado pela Europa, né? O pessoal lá... Europa, Estados Unidos, Ásia. Eles estão, assim, chocados com essa situação. É. Estão assustados mesmo. Mas eu acho que... E, assim, a falta de... Falta de conhecimento. Esse é o pior deles. Esse é o pior deles porque tá na mão do apicultor. Já não tá na mão de nada externo. É o do apicultor com ele próprio. Mas eu tava pensando que também o conhecimento errado é um grande inimigo. E esse é um outro problema. Porque um cego dos outros cegos... É ou não é? Onde é que ele chega? O saber errado é pior do que não saber. É um cego conduzindo o cego. Então você ter o conhecimento adequado e buscar esse conhecimento adequado é a melhor maneira de você se livrar das armadilhas do mercado. E se livrar até dos inimigos. Então, em janeiro a gente tratou desse assunto falando dos inimigos que a gente tem pro apicultor. Exatamente. Antes até, gente, de continuar aí desse tema aí que hoje vai ser sensacional. A gente quer dar uma boa noite pra todo mundo que tá nos acompanhando aí no YouTube. Já aproveita, deixa seu like bacaninha. Acompanha com a gente todo o trabalho aí. Quem não é inscrito, se inscreve. Já convida colega, amigo, parente, vizinho pra acompanhar a gente aqui bacaninha. E você que tá nos escutando no Spotify, vai acompanhando também. Deixa o seu coraçãozinho lá no like, né? No coraçãozinho. No coraçãozinho. Deixa o coraçãozinho e comenta também. Avalia bacaninha aí. Pra gente fazer um podcast top aí de retrospectiva 2023, né, Jande? Em janeiro do ano passado, aliás, do ano passado, janeiro desse ano. É, janeiro desse ano. O ano não virou ainda não, menina. Vai virar. Eu tô acelerada. Tá louca pra entrar no novo, não é? Nossa. Todo mundo, né, menina? É muito projeto já. Quando chega novembro, dezembro, nós somos dois pra acabar o ano. Não é, não é? Eu tô doido pra acabar o ano. Tá louco aí. Não, não é tão rápido não. É agora que eu começo a acelerar. Quando chega novembro, dezembro, eu fico louco pra virar o ano. Tem que virar o ano novo, vida nova. É porque a gente tá com muito projeto. Muita coisa, não é, menina? A gente já fica ansioso, né? A cabeça tá em 24 já. Exatamente, já tá lá em 2024, é verdade. Mas a gente teve o episódio também, o episódio 36, que ele falou assim, bem polêmico. Demais. Muita gente que não acredita, não concorda, parabéns, vai e faz. Vai na fé, vai na fé tranquilo, não acreditando, vai na fé, amigão. A gente falou assim, três passos pra você ficar milionário na apicultura. É ou não é? É balé. Eu lembro que nesse podcast foi onde a gente começou, de fato, a trabalhar o conceito junto aos alunos da escola de apicultura, que é possível se tornar um milionário a partir da apicultura. Que até então a gente sempre apresentou o quê? Você chegar nos 100 mil reais na apicultura, que é um número também expressivo. Considerando o tamanho da cadeia apicultura, é um número expressivo. Só que atingir o milhão é algo que é plausível e tão capaz de ser atingido quando você atingiu 100 mil. Mas precisa de... Mas sem método. Precisa de conhecimento. Conhecimento. Conhecimento, empreender. Empreender, você saber tocar um negócio apicultura. Educação financeira, educação empresarial. Você aprender e entender o que é marketing, entender o que é você apresentar um produto. Você ter toda uma equipe que vai te assessorar no projeto. Não é eu sozinho. Não é sozinho. A pessoa sozinha não vai chegar a lugar nenhum. Isso a gente vê toda hora acontecendo na apicultura. Ah não, eu vou ficar rico milionário na apicultura. É mesmo? Você pretende montar uma equipe de quantos? Não, vai ser só eu. Não vai chegar nunca. Ela já está demonstrando falta de conhecimento, falta de percepção do que é a cadeia e falta de percepção do que é o tamanho da cadeia. A cadeia ela é grande, ela é milionária e ela tem condição de distribuir muita riqueza. É uma escala em produção. Uma escala em produção. Você tem que montar um negócio. O apicultor ele tem que ver que ele tem condição de ir longe. De ir longe. Eu lembro nesse episódio que foi nele que a gente começou a tratar realmente ali mais claramente para o apicultor a diferença entre você ser um apicultor e você ser um apicultor e empreendedor. Empreendedor. De você realmente constituir um negócio e entender que a apicultura é um negócio. Se você entender a apicultura só como... Ah não, eu vou criar abelha e produzir mel. Beleza, bacana. Faz parte do processo. Não tem como você fazer apicultura sem você ter abelha e produzir mel. Mas você não depende só do seu mel. Você depende de mel. Sim. Então o que é mais importante? É você ter o conhecimento do mercado, o conhecimento da cadeia. Você saber fazer uma compra, uma compra de qualidade e um mel de qualidade. Saber os locais onde você vai fazer análise para provar a qualidade daquele produto. E você ter o melhor produto na mão e oferecer. E constituir a partir daquilo ali o grande negócio dele. O caminho para você entrar no time dos milionários na apicultura, ele está aberto para todo apicultor que queira. Desde que ele queira. E o querer depende de conhecimento. Depende dele empreender, dele entender o que é negócio. e aprender a tocar o negócio. Eu estava lendo alguns comentários esses dias, me preparando para esse episódio. E vendo assim, muita gente que fala. Ah, mas isso aí é da boca para fora. Esse pessoal faz de um jeito que parece ser fácil. A gente não está falando que é fácil. A gente está falando que é possível. Ninguém falou que é fácil. É possível. É muito trabalho. Se alguém pensa que para ganhar dinheiro você vai conseguir isso fácil, não existe isso em lugar nenhum. Aliás, minto. Tem sim. Você pode ser político ou jogador de futebol. O herdeiro. Ou herdeiro. Ou herdeiro. Ou alguém trabalhou para você. Um dos três. Ou você vai ser herdeiro, ou você vai ser político, ou você vai ser jogador de futebol. Porque de outra maneira, meu amigo, minha amiga, esteja preparado para trabalhar. Agora, você tem que trabalhar de forma profícua. De forma que aquele momento que você está dedicando ao trabalho, ele seja produtivo. Exatamente. Ele gere riqueza. E gere uma riqueza de maneira exponencial. Não adianta você trocar também alhos para vulgarhos. E não render nada. Exato. Tem que produzir e gerar riqueza, né, Jane? Tem que ter retorno. Aí a gente já chega em fevereiro. Fevereiro parece que o Brasil para. É carnaval. É carnaval e a gente sambou na pituitura. Aí é festa. Aí o trem foi top. Foi bacana. A gente trouxe um tema também polêmico. E assim, fomos um dos primeiros a trazer para o grande público a apicultura na soja. Outra coisa que o pessoal falava assim, que não era possível misturar a monocultura com abelha, agrotóx. Exatamente. Interessante que nessa época ainda não tinha saído a publicação da Embrapa. Exatamente. A publicação da Embrapa veio depois. Então por que vocês trouxeram um episódio sendo que nem a publicação da Embrapa não tinha saído? Porque a gente já sabia que a publicação não saía. Exatamente. Então a gente já antecipou. A gente já antecipou e a gente jogou ali uma sementinha que a gente está vendo que ela está multiplicando o Brasil inteiro do pessoal se ligando na questão da apicultura na soja. Quando veio a publicação da Embrapa, aí só consolidou aquela informação que a gente trouxe nesse episódio lá de fevereiro, né gente? E eu lembro que a gente comentou nesse episódio que o apicultor ele tem que estar capacitado para chegar no sojicultor de forma profissional e oferecer para ele trabalho de polinização. Profissional. Profissional. Não adianta eu chegar parecendo o Zé Baiar num grande produtor de soja. O Zé Cachoteiro. O Zé Cachoteiro. E não saber o que eu estou oferecendo. Assim, para entrar nesse mercado da soja, o apicultor ele vai ter mesmo que se qualificar. E bota a qualificação nisso. Qualificação na maneira como ele cria abelha, na maneira como ele produz enxames, porque ele vai ter que produzir muito enxame, vai ter que ter muita abelha. Ah não, o Brasil já tem muita abelha. Tem, tem 3 milhões e 500 mil colmeias. É um número bacana? Bacaner. Só que 3 milhões e meio é nada. Só para abastecer a soja no Brasil, a atual plantada. Sem contar as lavouras que estão nascendo. Só para poder atender. Para as outras monoculturas também? E para as outras. Mas para atender apenas a soja, que já tem plantada, a gente precisa de 135 milhões de colmeias. 135. Temos 3 milhões e meio. Ou seja, não temos nada. Ah não, então agora é só pegar as 3 milhões e meio e levar para dentro da soja. Não vai nem fazer cócega. Então tem que ter abelha. Então a produtor vai ter que profissionalizar. E tem que ter qualificação para isso. Tem que ter conhecimento. Mais uma vez, hein? Eu acho que todos os episódios a gente caiu sempre na palavra conhecimento. A necessidade dele. É ou não é? Porque para tudo a gente tem que ter. Tudo tem que ter conhecimento. Se não tiver, você não evolui em nada. É ou não é, gente? Em março, a gente sabe que tem que se comemorar o... O Dia Internacional da Mulher. Ali é maravilhosa essa data. É ou não é? É um episódio muito interessante para nós. Nós estamos aqui de Goiânia, a nossa sede. E nós convidamos uma mulher apicultora. Mãe de quatro filhos. Com toda a vida dela, que nós sabemos das... Eu não vou falar dificuldades da dona de casa brasileira, não. Mas dos afazeres. Os desafios. Os desafios que nós temos. E ela se propôs a montar o apiário, a produzir mel, a buscar conhecimento. É o típico iniciante que ela tinha. Comprou uma área rural para ter aquele descanso. E aquele lugar só dava despesa para ela. Pois é. Pensa. Aí ela viu na apicultura a oportunidade de fazer com que não só gerasse renda para manter o sítio dela, mas como também uma renda a mais para a família. Não, e uma boa é a seguinte, que a apicultura, no caso dela, por exemplo, que estava ali com a propriedade rural, a apicultura também, ela diminui muito a sua atividade na propriedade rural. Você não vai se preocupar em manter pasto limpo. Você não vai se preocupar em ter que cortar mato, manter a área toda limpa. Por quê? Porque quanto mais mato, mais flor. Exatamente. Inclusive, quero deixar um abraço aqui para a Nayane. Para a Nayane. Nayane Franciele. Grande Nayane. Estamos levando uma visita para a Nayane. Quatro filhos, hein? Quatro filhos da Nayane. Pensa bem. Trabalhando com eventos, festas infantis. Que legal, menina. E conciliou tudo. Será que ela está levando o favo de mel para dentro dessas festas, hein? Lá no suporte, hein? Não estava ainda. Mas é porque ela faz aqueles brinquedos de festa infantil. Mas ia ter que levar esse fachezinho de mel para a meninada? Ah, é. De repente, ela não está levando. Tem que pensar nisso aí. Abril. Abril um dos episódios marcantes. O episódio 45. Os embargos do mel. Esse foi terrível. Porque me aparece um canal do YouTube. A gente não precisa dizer o nome. Parece um canal do YouTube. Mel do Brasil embargado. E solta um vídeo desse. Famosa fake news. Famosa fake news. Aí o título da capa do vídeo era esse. Mel do Brasil está embargado. Bacana. Aí quando ele começa o vídeo, depois é. Ele está embargado, mas não é mais ou menos. Não é bem assim, não. Pô, ou está embargado ou não está. Porque o embargo, ele é um... O embargo, ele é um evento que ele acontece vindo do mercado internacional, proibindo, 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 proibindo aquele país de mandar o produto para fora. É um ato muito drástico, né? É muito drástico. Ele simplesmente vem toda a comunidade internacional ligada aos Ministérios da Agricultura de cada país, sob o aparo da FAO, a Organização para Alimento das Nações Unidas, e fala que tal país não é para comprar mais dele. Eles estão embargados. E o mundo inteiro hoje é signatário de todo o trabalho da FAO, que é o Condex Alimentários, que é a mesma norma que nós temos aqui do Ministério da Agricultura, mas é uma norma que funciona a nível mundial. O objetivo do Condex, dentro de alguns anos, é substituir as leis de cada país, as leis sanitárias de cada país. Dentro de mais 20, 30 anos, não vai ter CIFI federal, não vai ter nem CISB. Vai ter o Condex Alimentários, então você vai ter um registro que vai ser em escala planetária, em escala mundial, para poder reger. E o Condex, ele determina, se determinado país não pode exportar, ele fala, não compra dali, porque ali é bomba. O mel ali é bomba, está com problema. E a gente vem de uma cultura da produção de mel, mas voltada para exportação. Porque depois que a escola começou a formar apicultores profissionais, a gente está vendo um comércio local muito intenso, fortalecido. Mas até então, os apicultores, eles se preocupavam em produzir para a cooperativa e exportação. É verdade. A gente não tinha esse comércio interno, essa movimentação interna tão intensa, né? Então foi realmente um baque. Foi um baque. E esse vídeo, então, desse rapaz, foi um vídeo que viralizou. Ele viralizou e responsável. Então ele colaborou, ele colaborou e está colaborando até hoje. Para o mel ter chegado ao patamar que chegou. De exportador, não exportador, mas o atravessador, ele chegou a oferecer 4,50 no quilo do mel. Olha que absurdo. Com a alegação de que a exportação estava parada, de que o entreposto não estava conseguindo... Pô, a exportação nunca parou. Que o preço foi lá para baixo, você não vai conseguir vender seu mel. Você não vai conseguir vender, vende seu mel para mim, senão você não tem para quem vender. Se você não vender para mim, teu vizinho vai vender. Um terrorismo comercial isso aí. Agora, tudo redundando também do lado do apicultor, que falta o que a ele? Informação, conhecimento. Mas não sabe o que é mercado varejista, não sabe o que é mercado atacadista, não sabe para quem vender. Acha que o único comprador é atravessador, incapaz de ele pegar o celular dele. Pegar o celular. É, gente. É pegar o celular dele. Vamos fazer o contato com empresas no Brasil? Vamos fazer o contato com entrepostos no Brasil? Não, só usa isso aqui para poder fuçar a vida dos outros no TikTok. E dar bom dia no grupo de família? E dar bom dia no grupo da família. Então tem que se ferrar mesmo. Gente, existe outro surto. Tem que se ferrar. Eu lembro desse episódio que a gente desceu o cacete atravessador, mas eu desci o pau também no apicultor. Eu lembro desse episódio. Porque eu não podia perdoar nenhum dos dois. É uma sucessão de erros. A cadeia da apicultura que coloca o elemento atravessador para poder derrubar o preço do produto junto ao apicultor. E o apicultor que não procura se informar. É um jogo de interesse que você tem que estar no equilíbrio ali. E a escola de apicultura, que não tem nada a ver com isso e não tem nada a ver mesmo. A gente já partiu para uma outra vereda que é ensinar o apicultor a fazer o negócio apícola. Exatamente. Vender o mel ao consumidor final. Que é o grande mercado e que fatura alto. É o mercado do milhão de reais. Exato. E assim, a gente para de colocar saúde só lá fora e vai tratar da nossa população. Da nossa população. Que é carente e que quer comer mel. Só não come mais mel porque não sabe de quem comprar com qualidade. Com qualidade. É uma verdade. Porque assim, quem está com dúvida se a gente consegue vender ou não mel... Gente, todo mundo para quem a gente oferece mel a 70 reais o quilo... Se você mostrar que você conhece, que o produto é legítimo... Vende tudo. Você vende. Estava fazendo bate-papo ontem com o Ivan Rugoni, aluno mentorado. O Ivan Rugoni tem três meses que ele recebeu o primeiro lote de mel dele cifado. Aluno mentorado. Pegou agora o cifre. E já começou ali o primeiro lote que ele pegou foi 300 quilos. Só que ele já vendeu mais de uma tonelada nesses três meses. Mais de uma tonelada. E está entregando... Está vendendo pouco ao consumidor final. Entregando tudo para a lojista. E vendendo tudo através do mercado livre. Aí. Está tirando ali seus 10, 12, 15 mil nesses últimos três meses só com a venda do mel. Dentro do mercado livre e em lojistas de onde ele mora que é São Paulo. Olha que legal. Eu acho que... Quer nem saber de exportação. Quer nem saber de nada. Para quê? A gente tem que parar daquela síndrome do... Eu sou coitadinha. Oh, céus. Oh, vida. Ninguém... Alguém me ajuda. Pelo amor de Deus. Eu estou com um monte de mel aqui. Não tem para quem vender. Regaça a manga. Traciona. E vamos vender. Porque o público tem. Ixi. O que não falta é público. E para provar que o pó de mel é diverso. A gente trata de vários assuntos. A gente sai de um embargo e vai para uma safrinha do mel. Que também é um tema muito bacana. Exatamente. Que atende tanto quem é apicultor e a pessoa que está interessada. Um curioso. Assim, o mel ele é produzido em determinadas... Você não tem produção de mel em todos... Os 12 meses. Os 12 meses em todos os lugares. Exatamente. E a gente colocou... Eu lembro que a gente colocou esse episódio aqui exatamente no mês de abril. Por quê? Porque no mês de abril é a safrinha do cerrado. A safrinha do cerrado. Março, abril e maio. Então a gente colocou naquele momento e a gente sabe que o cerrado ele abrange 70% do território brasileiro do que diz respeito ao número de apicultores. Ou seja, de cada 10 apicultores, 7 estavam na safrinha. Né? 7 estavam na safrinha. E a safrinha foi uma boa safrinha. Não foi ruim. Eu lembro que houve produção boa de mel. No segundo semestre já teve quebra. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas na safrinha foi boa. Eu lembro também que a gente tratou em um episódio que a safrinha ela pode ser tanto para você produzir mel e colher o mel quanto para divisão de enxame. Divisão de enxame. Você pode escolher um ou outro. Você pode escolher um ou outro dentro do seu projeto. Lá no Cerro Goiás a gente sempre optou por manter o mel na colmeia para alimentação e nutrição delas. Mas existe essa possibilidade da colheita da safrinha ou da multiplicação de enxame. Quando você come essa safrinha você vai escolher um ou outro. Ah, quero deixar metade para produzir mel e metade para divisão. Beleza. Não, quero dividir tudo. Beleza. Não, não quero dividir nada. Vou produzir mel. Sem problema. É o único momento do ano que o agricultor tem condição de escolher isso. Que na safra principal ele não tem escolha de dividir enxame. Ele pode até fazer. Mas ele vai fazer em plena safra principal e perder o grosso do mel. Então não vale a pena. E a gente também teve, foi em maio o nosso congresso esse ano? Nosso congresso foi em abril. Foi em abril, né? Foi em abril. Foi no dia 21 de abril. Exatamente. A gente também teve o congresso prêmio de apicultura. Foi dia 21, 22, 23 de abril. Sexta, sábado e domingo. Foi nosso congresso prêmio. Que foi um sucesso. Um sucesso. E assim, é uma reunião de pessoas tão do bem. É uma energia tão bacana que traz, né? Porque é uma reunião de pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, né? Ali você não tem caixoteiro. Ali todos ali tem já a ideia de empreender na apicultura. Tem uma palavra que se a gente usa aqui na escola que eu acho muito bacana. Foi um acelerador. O que é um acelerador? Você tá naquele ritmozinho seu ali na mesma velocidade. 80 por hora, de quarta. Chega no congresso, você pisa embaixo. Você bota a cesta, meu amigo. E você bota no carrão ainda, né? Você bota no Arrailux. É, não é? E pisa fundo 2.4 de... É, não é? 204 cavalos? Nossa senhora. Muito conhecimento. E a gente teve várias entrevistas que foram feitas durante o congresso. E que a gente foi rodando também durante o ano aí pro pessoal. Não, e a premiação ainda, né? Pra você ver que tivemos um palco lotado, né? De alunos ali que pegaram a superprodução, que pegaram o superfaturamento, né? Quase triplicou em relação ao congresso de 2022, né? E 2024, tamo aí, né? Congresso em abril de novo. 19, 20, 21 de abril. Apicultores aí da Escola de Apicultura, estejam atentos. Terceiro lote tá acabando, hein? Gente... O terceiro lote tá acabando até o dia 31 agora. Tá aí o valor da inscrição pro congresso. O congresso é 600 reais. Tá com o valor de 300 reais até o dia 31, Jande. Aí acaba o terceiro lote. Vai entrar o próximo lote e vai entrar mais caro. Eu acho que já virou, hein? O que o... O lote? O lote. Confere direitinho. O Thiago tinha... Mesmo virou? Virou já? Fechou? Eu acho que já virou. Mas enfim... O lote virou? A gente coloca aqui embaixo. Porque eu tava acompanhando. Eu acho que já virou. Tem que ver isso, que o Thiago não me falou nada não, hein? Eu tava até divulgando ainda aí, achando que tava tendo ainda inscrição aberta, hein? O que é mais interessante é que a gente tá trabalhando tão... Tanta coisa bacana pra trazer nesse próximo congresso, que quem viesse não vai... Não vai perder nada. Não vai... Não, só vai ganhar. Só vai ganhar. Só vai ganhar porque a gente tá trazendo novidades. E o congresso, ele vai ser um congresso cada vez mais pra tratar de negócio a pico, Jande. Porque pra ensinar apicultura, ensinar a produzir mel, tem na escola de apicultura. Ensinar a morfologia da abelha, a gente aprende em outros lugares. O que a gente quer é transformar a apicultura brasileira... Negócio a pico, ninguém faz. Só tem uma instituição hoje no Brasil que cura de negócio a pico, chama escola de apicultura e mais ninguém. Ensinar a apicultura a ser... Nem o Sebrae, que diz que trabalha para o empreendedor, ele não trata a apicultura como negócio, não trata. Não acordou pra apicultura, né? Não acordou pra apicultura. Então, gente... Então ensina mais do mesmo. Alunos da escola de apicultura, venham pro congresso porque vai estar... Vai ser o maior congresso já feito. E já tá lotado esse congresso. Nem sabia que tinha acabado o lote. Do que eu tinha notícia que era até o dia 31 de dezembro. Mas se acabou, meu amigo, então você já aproveita pra pegar já o quarto lote. Porque vai acabar rapidinho e vai subir de novo. Porque falou do congresso, quando tiver perto do congresso vai valer 600 reais. E aí não pode perder. Gente, é investimento. É investimento. 600 reais é barato. 600 reais é barato. É investimento. É investimento. Então, abriu o congresso. Maio a gente teve episódio 49 falando sobre a superprodução. Exatamente. A gente teve uma entrevista... Gente, com os poucos. O Heber e a Thaís. É. Que casal... Foi aquele que vocês gravaram no congresso, não foi? Foi. Foi. Exatamente. Assim, a gente tem oportunidade de ter tantas histórias lindas, assim, de... De famílias que se reestruturam, que se reinventam através da apicultura e com dignidade econômica. E foi o caso do Weber e da Thaís, né? O caso do Weber e da Thaís. A gente vê que desde, por exemplo, desde esse episódio, quando rodou ali em maio pra agora, Pô, eles praticamente dobraram o negócio deles em seis meses. Dobraram, gente. Dobraram. Todo o mel ali que eles produziram não deu pra nada. Eles já compraram três vezes o que eles produziram de compra de mel. E já colocou tudo no mercado. Já abriram pontos de venda. Dezenas de pontos de venda do Triângulo Mineiro. Já estão montando o e-commerce deles. Já estão montando o site deles. Então, já está tudo estruturado pra se encontrar um grande negócio. Weber e Thaís... É um projeto, a piada, o Floramel, é um projeto que logo, logo está batendo rapidamente um milhão de reais na apicultura. Não tem como não bater. E ainda saindo do congresso, a gente teve uma outra entrevista com um cara que ele é fantástico, que é o Coppola. A gente falando sobre os mixes de produtos. É. A gente coloca ele assim, a gente tem vários Coppolas, mas ele é um cara que ele é extrovertido, ele é comunicativo. O Coppola foi um dos poucos alunos que desde quando ele entrou na escola de apicultura, ele entendeu que apicultura é negócio. É negócio. Então, ele não teve o alvo do apiário e a produção de mel como objetivo dele. Não quero ter meu apiário, quero ter minha abelha, quero produzir meu mel. Porque tem um apicultor, tem apicultor que entra na escola até hoje fissurado nisso. Eu tenho que ter minha abelha, tenho que ter meu mel. Não, amigão. Você tem que ter um negócio. O ter a abelha e o ter o seu mel vai ser passos do seu projeto. Sim. Você já tem que ter um negócio já. E o Coppola foi um cara que desde quando ele chegou, ele chegou pelo curso faturando com mel. Faturando com mel. Pegou ali 80 quilinhos de mel. Vamos dar o spoiler? Taxista. Taxista vendendo mel dentro do táxi. Ele vendia o mel dele pra quem chamava ele pra corrida. É, ué. E oferecia. O não ele já tinha. Só que ele também buscou conhecimento, todo o material da escola que eu ensino ao aluno também como vender o mel. Quebrar as objeções que o consumidor coloca sobre questão de mel açucarado. Se o mel endurece, se o mel é puro. Né? Exatamente. Todos aqueles argumentos que todo consumidor tem. Então a gente apresenta como que o apicultor ele vai responder aquelas indagações. E ele sabendo fazer a resposta correta, ele consegue apresentar o produto e fazer a venda. E o Coppola foi um caso desse. Até porque... E ele agora já conseguiu montar a piária, tá gente? Não, agora... Na época ele não tinha, não. Ele já percebeu que ele pode ter o apiário e é importante também. Na época desse episódio aqui, ele ainda não tinha abelha não, lembra? Não, tava começando a montar. Começando a montar, mas não tinha abelha. Ele tá agora, ele tá com abelhinha lá. Agora ele tá com abelha. Ainda não produziu o mel dele não, mas tá chegando lá. Vai chegar. É porque é um processo, né? Eu sei que o Coppola é um cara que já tá faturando seus 10 mil por mês vendendo mel. Mel dele, não. Mel que ele compra e revende. Um cara que se ele quiser abandonar hoje o táxi, ele é do abandono. Ele não abandona por quê? Porque é onde ele vende o mel. O grosso do mel, ele vende o do táxi. Ele tem uma qualidade nas fotos, na divulgação. Ele não aparece no marketing dele, ele aparece quem? O mel. O mel. Ele foca no produto. Se ele vende o mel, pra quê que ele vai mostrar a cara dele? Ele não precisa mostrar a cara dele. Então ele mostra o mel. Aquilo ali faz toda a diferença. Ele entendeu o conselho de negócio de apícola desde o início. Ele já assim de cara, ó. De cara. Mas eu arrisco dizer que a gente tem vários Coppolas na escola. Tem, mas que pega sim, ele foi o primeiro. Sério? Ó, Coppola, parabéns, hein? A gente tem vários Coppolas. Só que às vezes apicultores que entram ali com a ideia. Eu quero ter meu apiário e minha produção de mel. Beleza. Até cair a ficha dele que ele tem um negócio, pra uns leva dois meses, três meses, seis meses, um ano. Coppola não. Coppola entrou, tô vendendo mel. Ele já entrou pela venda do mel, que foi o custo faturando com o mel. Exatamente. Ele entrou pela venda do mel. Então ele entendeu que era um negócio. E que lucrava demais. Aí em maio a gente teve essas, essas, a gente colocou essas entrevistas, né? Como pó de mel. Foi muito bacana. Sucesso. Foi mesmo. E em junho... Você e o Sebastião Parreira, lembra? Bacana. É, Sebastião Parreira, grande Parreira. Se estiver acompanhando aí, um abraço pra você, meu amigo. Feliz Natal no novo aí pra você, família. Tamo junto. Sebastião Parreira, próximo. Em junho você gravou com ele sobre o crédito rural. Foi mesmo. Foi quando saiu. Foi quando saiu o Plano Safra. Um conteúdo, assim, riquíssimo. 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 E ele tem um conhecimento, assim, aprofundado do assunto, né? Menina, eu lembro que saiu o Plano Safra. E aí ele falou, Armindo, o Plano Safra saiu. E saiu a linha pra apicultura barata. A gente tava iniciando as primeiras reuniões dessa turma da mentoria, lembra? Era de maio pra junho. Sobre o crédito rural, né? Exatamente. E aí a gente até alterou o calendário da mentoria. Não sei se você lembra. Que a reunião, por exemplo, do crédito rural tava prevista por Parreira, mas lá pra agosto, setembro. Mais pra frente. Como tinha acabado de sair o Plano Safra, assim, não, nós vamos inverter. Vai ser a primeira. Vai ser a primeira pra turma tá inteirada do que é o Plano Safra. É ou não é? E assim, a escola, ela tem uma vantagem que... A gente sabe que pegar, buscar crédito em instituições financeiras exige um calhamaço de documentos, de organização e a escola, ela... Você ter ali um tempo de intimidade com o banco, você provar a sua intimidade com a fazenda, que é o principal, né? Não, assim, tem os documentos, registros, o que é que você tem que... um plano de negócio estabelecido. Se não tiver plano de negócio, não consegue. A escola oferece esse conhecimento. A escola ensina a montar plano de negócio. A escola ensina a montar plano de negócio. Assim, a gente não faz isso, não. Eu gravei três módulos no curso Premium que fala de mercado, fala de oportunidade de mercado e fala de plano de negócio. Três módulos completos. São três módulos obrigatórios dentro do curso Premium que eu falo pra aluno assistir. Tem que assistir, não tem como tá fora. Você tem o plano de negócio, não é só pra você apresentar pro banco, é pra você tocar o teu projeto. Você tem que ter o passo a passo do teu projeto. Não é fazendo uma relação de tentativa e erro. Tentativa e erro só te leva a erro. É você literalmente fazer a coisa seguindo um propósito. E o propósito tem que tá escrito, né? Tem que tá no papel. Você saber o passo que você tem que tomar pra chegar naquilo que você deseja. Né? E logo depois do Sebastião Parreira, a gente teve um episódio muito bacana. Porque quem pensa que a escola de apicultura é restrita também aqui a sal ao Brasil, tá muitíssimo enganado, né? É verdade, não é não. O professor Armindo, ele já tá atravessando o continente. Ixi, menino, nós temos aluno hoje aí, é na África. E teve um episódio com o Muabe. O Muabe Lucombro, exatamente. Lá de Angola. O Muabe, eu tenho contato com ele direto. Ele sempre passa uma mensagem. E aí, professor Armindo, que ele fala aqui em português meio pepixado, né? É, um português. Um sotaque diferente. Um português angolano, né? E ele ali, tá um projeto grandioso. Ele trabalha no Ministério da Agricultura de lá, o Muabe. E faz um trabalho maravilhoso ali no Ministério da Agricultura. E começando ali o trabalho também dele de apicultura especificamente, né? E foi um bate-papo sensacional. Ele falando das particularidades da apicultura africana. Da apicultura com abelha africana pura, né? Superprodução. Superprodução. Eles conhecem esse termo? É assim de... Não. Não, né? Porque não tem também a noção do que é apicultura de superprodução. A apicultura profissional... Eu acho que quem lida com apicultura profissionalmente... Europa, China, ali, aquele... Você acha que também nem? Nem lá. Lá é só quantidade mesmo? Lá é quantidade. Lá é produzir em quantidade pra poder entregar no preço mais barato possível o consumidor final. Mas tratar apicultura como negócio, até esses países ainda carecem muito. Muito mesmo. Não é à toa que a gente tá com o plano de entrar aí nesses países, né? Entrar aí na China, entrar aí na Índia. Entrar aí na Rússia. São países que têm apiculturas fortes, de muita produção de mel, mas não necessariamente mel de qualidade. E não necessariamente uma apicultura profissional. Uma apicultura profissional voltada pra produzir um mel limpo de qualidade. E a escola de apicultura tem a ferramenta pra ensinar esse pessoal a produzir bem, né? A gente tava pensando, professor, apicultor profissional, o pessoal se acha assim, ó, sou apicultor profissional. Mas apicultura profissional é um outro patamar. É outro patamar. Porque você pode ser um apicultor profissional, mas se você estiver inserido num contexto de uma apicultura amadora, você sozinho não consegue profissionalizar aquele conjunto todo. Então a apicultura profissional é tão importante quanto você ser de fato um apicultor profissional. Porque aí você vai estar lidando numa cadeia onde todos têm o objetivo comum. Tratar apicultura como algo profissional, de alta rentabilidade, de alta produtividade, chegando no produto na mão do consumidor final, né? É por aí, né? A gente... Aí a gente já passa pra julho, julho aqui. Julho é mês de férias. Julho é. Escola entra de férias, professor? Escola entra de férias não. Principalmente pra quem tá no salado, né? Só meus meninos que entram de férias. A safra começa, não é? A escola de apicultura não teve férias em julho. Foi um mês assim que a gente trabalhou produzindo muito, graças a Deus. É quando começa o primeiro mês da safra principal, né? A safra principal no cerrado é de julho a outubro. Ou seja, de quem tá do norte do Paraná, do extremo e norte do Paraná até o Maranhão. Pra quem tá do oeste da Bahia até o Acre. Do Rio de Janeiro até o Acre. Nós estamos falando do cerrado, né? E um dos conteúdos... Então a safra começa forte ali, né? Um dos conteúdos que nós tivemos, a gente teve que dividir ele em dois episódios. Foi. Episódios 55 e 56, que é quando a gente fala dos predadores das abelhas. A gente dividiu entre predadores pequenos e predadores grandes. Você lembra? Porque foi um tema que a gente... A gente nem tinha programado desse jeito. Mas foi surgindo assim a... O conteúdo e o tanto de predador que tem e o tanto de... E pra cada um predador tem a sua solução. Você tem uma solução. E você tem uma solução. Você tem uma técnica, você tem um manejo pra aplicar, né? E você consegue contornar aquele problema que você tem com aquele predador. Pra todos tem solução. Todos. Davarro ou Tamanduá? Davarro ou Tamanduá, bandeira, você tem solução pra todos. Tamanduá não. E o que é? O Tatu Canastra? Tatu Canastra. O Tatu Canastra é pior do que o Tamanduá, né? É, exatamente. O Tatu Canastra ele chega derrubando, quebrando, destruindo mesmo, né? E existe projeto, a gente discorreu. Assim, de cada solução. Pra formiga, pra vespa, pra... Até Galinha da Angola a gente falou. Até Galinha da Angola. Porque todos são predadores. Todos são predadores. Episódios topíssimos. Você que tá acompanhando no Spotify, tá acompanhando no YouTube, vale a pena rever. Foi episódio 55, 56 lá do mês de julho, né, Jande? É porque às vezes também tem aluno que fala assim, ah, o professor só fala em ganhar milhão, 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 milhão. Mas eu falo das dificuldades. A gente fala das dificuldades. Você que não tá prestando atenção. O tempo todo eu falo de dificuldade. O tempo todo. Quando eu falo pra vocês que eu levanto 5 e 20 da manhã e deito 11 horas da noite todo dia, eu tô falando de quê? Trabalho, meu amigo, minha amiga. A dificuldade... Vocês tão achando que eu cumpri 8 horas por dia do regime CLT. Bobo do cara que trabalha nisso. Regime CLT 8 horas por dia. A gente fala assim muito, é capaz, a gente, a apicultura, ela traz, traz um retorno muito bom. Mas a gente também sabe que, que existem os problemas e o mais importante que saber que tem um problema é trazer a solução. Trazer a solução. O foco da escola não é na perda de abelha, o foco da escola não é na, nos predadores da abelha. O foco da escola é em resolver isso. Exatamente. Não ficar no mimimi. Não, mimimi não paga conta não. O que paga conta é você trazer a solução e aquela solução, ela é redundar em volta da produção e produtividade, superprodução e dali é o subfaturamento com a venda do negócio apícola. Agora, um episódio também que foi muito bacana, foi o episódio 58 lá de julho, que tratou da apicultura no frio. É verdade. Com dois alunos mentorados, que é o Peter e o Christian Schuss, lá da Serra da Mantiqueira. Lá da Serra da Mantiqueira, lá de Monte Verde. Estive eu, o Armindo Pai e a dona Cleonista. Eu tô doida pra conhecer Monte Verde. Você tem que ir lá. Fica a dica, eu fôs. Lá é Gramado do Sul de Menos. Fica a dica. Lá é Gramado, quem conhece Gramado do Sul do Menos? Eu não conheço Gramado. Eu vejo ainda, eu vejo na internet. Eu conheço Gramado, mas eu tenho mais vontade de conhecer Monte Verde. Não, Monte Verde é maravilhoso, porque tá encrustado na Serra da Mantiqueira, então é floresta pra tudo quanto é lado. Uma água espetacular, um trem maravilhoso. E o projeto lá do Peter e do Christian Schuss, né, lá na Serra da Mantiqueira, eles estão ali situados ali a 14km de Monte Verde, né, na área rural mesmo. Muita floresta em volta, muita mata, muita água. Uma qualidade de mel diferenciado, uma floração diferenciada. É interessante que ali é sul de Minas, mas a vegetação é de sul do Brasil. Olha só. Ali você chega ali e você encontra aralcária plantada. Aralcária. Então você não tá chegando ali em Minas Gerais, você pensar, pô, mas em Minas Gerais aralcária é incrível. Aralcária em pleno sul de Minas. Então é um lugar diferenciadíssimo. E frio? Frio, muito frio. O frio que a gente pegou lá, pra vocês terem uma ideia, a gente tava lá em pleno inverno no mês de julho, a abelha começava a trabalhar às 10 da manhã. Olha só. Por quê? Porque até 10 da manhã a temperatura ainda tava em torno de 4, 5 graus positivos. Às 6 da manhã atingia 2, 3 negativos. Às 6 da manhã. É sensação térmica ou temperatura mesmo? Não, é temperatura mesmo. A sensação térmica bate 10 negativos. Se esse goiano dá conta de viver nisso aí, não. Menino, nós sofremos lá, viu? Sofremos. Agora lá também a casa é quentinha. Tem lá a lareira, tem tudo, tem aquecedora. Aquela aquecedora interna. Eu vejo só em filme. É, então você fica muito bem lá. O lugar é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então a abelha começa a trabalhar às 10 da manhã e termina de trabalhar às 4 horas da tarde. Por quê? Porque até às 10 da manhã a temperatura ainda tá ali menos de 14 graus. Até às 10. Quando dá 10 da manhã atinge ali 14, 16, com a abelha começa a trabalhar. Quando dá 4 pra 5, 4 horas da tarde, a temperatura já tá menos de 14. Aí a abelha para de trabalhar de novo. Só que é interessante, gente, que ela trabalha 6 horas, das 10 da manhã até às 4 da tarde. Mas essas 6 horas ela trabalha e desenvolve a colmeia como se ela estivesse trabalhando 12 horas do dia. Então ela potencializa... Com manejo certo. Com manejo certo. Ela potencializa a capacidade dela de produção, de fazer a colônia crescer, em apenas 6 horas de temperatura ambientada para ela poder sair para o trabalho. Olha que interessante. E tem outras produções, além do mel também, né? Lá ele tem produção do pólen apícola, que a ser da maniqueira foi fortíssima em produção de pólen. E tá iniciando a piada dele agora de produção de própolis verde, mandou até foto hoje. Eu vi. Você viu as ranhuras de CPI, as ripas, tudo lá de própolis. Aqui na primeira produção dele pra valer. Ah, e aprendeu tudo na escola de apicultura. Quando eu e o meu amigo do pai estivemos lá, aquele apiado que eles escolheram, gente, foi o amigo do pai escolher aquele local. Eles queriam botar a abelha no outro lugar. Meu pai olhou, ali vai produzir própolis não. Olha, o olhar do profissional, do... Ah, ali não vai produzir, vai botar pra abelha não. Vocês vão botar aí naquele lugar ali, no outro ponto que já tinha uma estradinha. É só reduzir um pouco ali pro carro chegar, pode montar que ali vai produzir. Mas não deu outra. Olha só. Tá lá o apiado montado, botando abelha pra crescer, pra aumentar ainda mais produção. É um dos problemas de quem tá querendo entrar na apicultura sem conhecimento. Porque também não basta conhecer de abelha, conhecer de caixa, conhecer de produção. Você tem que saber até o local. O local é muito importante. Local do apiado. Botânica, bioma, flora, fauna, água. Mapeamento, né? Mapeamento, altitude, latitude, longitude. Você tem que ter noção de tudo. Então você tem que ter noção de biologia, de química, de história, de geografia, de tudo. Você tem que saber um pouco de tudo. Ah, mas eu não estudei nada disso, por isso que você tem que vir pra escola de apicultura. Você vindo pra escola de apicultura, eu sintetizo tudo isso lá. Mas você tem que estudar também. Estudar. Não adianta ter escola não, mas não estudar nada. Não é colocar o fone aqui e ficar escutando e achar que aquilo ali vai entrar na cabeça não. Não é pra ser não. Ali tem que parar pra estudar mesmo. Plugar na televisão, ver telona grande, já não é. Pra poder aprender direito. Em agosto, a gente começou a falar de um dos queridinhos do Brasil agora. Que é o pólen apícola. Tá com dúvida? Vai lá no episódio 59. Exatamente. A gente fala tudo sobre o pólen apícola. Porque agora, assim, vários médicos... Turma tá acordando, né? Integrativo. Integrativo? Acho que é isso mesmo, integrativo. Medicina integrativa. Isso, isso mesmo. Eles estão acordando pros produtos naturais do Brasil. Porque, assim... E estão descobrindo o pólen. E estão descobrindo o pólen. Estão descobrindo o pólen. Você quer falar um pouco do pólen? Pra quem tá... Menina, pra quem tá chegando. Deixar o pessoal curioso. O pólen, o que é o pólen? O pólen é a samora do favo, né, gente? Gente, gente. Quem é da roça lembra. Quando eu abri um cupim que tirava o mel. Tinha os pedaços de favo com pólen no favo. Eu tô devendo a samora pro pessoal que trabalha aqui na escola. E eu tenho até lá em casa congelado. E é gostoso. O que a gente faz? A gente coleta aquele pólen antes dele chegar no favo. Quando ele chega no favo, vira a samora. Antes dele chegar no favo, a gente coleta aquele pólen na porta da colmeia. Ele sai compactado, né? Exatamente. O pólen, ele é o alimento mais rico que a abelha coleta na natureza. Ué, professor, não é a geléia real? Não. Não, porque geléia real não vem da natureza. Geléia real vem da glândula do corpo da abelha. Geléia real é um produto 100%, 100% que ele sai como alimento da glândula da abelha. A glândula e o faringeno que tem na cabeça dela. É animal. É animal. É um produto de origem animal 100%. Não vem da flor. Então, vindo da flor é o pólen. Riquíssimo em proteína, riquíssimo em vitamina, riquíssimo em sais minerais, riquíssimo... Riquíssimo em vários tipos de aminoácidos. Né, em polifenóis diversos que você tem na composição dele, 64 minerais. Você pensa, tem mais sal mineral do que o próprio sal marinho. Aí eu pego assim, eu te pergunto, o apicultor consegue vender pólen hoje? Não. Não. Primeiro porque ele não tem conhecimento nem de como produzir, nem como beneficiar. E segundo que ele nem sabia que existia esse produto, a maioria não conhece ainda. Pois é. E o brasileiro não conhece pólen. Não conhece pólen. Não conhece pólen. Impressionante. Tá. Pulando do pólen apiculo, a gente já chegou em setembro, hein? Segura a onda aí que estamos em setembro já. A gente falou sobre apicultura no calor. Porque ali começou o calorão. E a gente não sabia que estava só começando. Estava só começando. Ali ainda o calor estava fraquinho. A gente estava batendo calorzinho ali de 34 graus ali reclamando. Não sabíamos que... Não sabia que a gente ia chegar a 45. Loucura. Novembro. Loucura. E aí a gente... E já ficamos preocupados, né? A gente falou de apicultura no calor, né? Até que ponto afeta o mel? Bom, no sentido de afetar o mel, pode ser do calor afetar a planta. É. Porque ela pode reduzir o volume de néctar dela em função disso. Mas pra abelha... Pra abelha ainda com a temperatura de 45, 50, tá normal. A abelha suporta numa boa, sem alterar nada a rotina dela, até 55 graus. Tá um animal muito adaptado, né? Aí, tá. Chegamos em outubro. Outubro a gente trouxe um especialista, né? Pra falar. E que fala bem, né? O garoto, né? Fala bem. Apicultura... Muita gente ainda confunde apicultura com meliponicultura. Com que abelha que o apicultor trabalha? Apicultor trabalha com abelha com ferrão. Ápsis melífera. Exatamente. Existem agora as nativas brasileiras, que foi... Assim, o Tainan deu uma aula. E o Tainan foi que gravou o nosso curso de meliponicultura da escola. Exatamente. Muita gente acha que a escola de apicultura não tem curso de abelha sem ferrão. Tem, gente. Você que cria abelha sem ferrão, que deseja criar abelha sem ferrão, de repente você quer colocar na tua casa, no quintal da tua casa, é uma abelha que dá pra criar em cidade. Não é? Dá pra fazer um consórcio igual tem... Dá pra fazer um consórcio. Tem gente que cria sacada de prédio, pô. Tem ali varandinha ali, ó. Cria na sacada. O cara mora ali até o décimo, décimo do andar. É um mimo, né? Sem contar que a caixa já tá aí. O pessoal hoje tá tão moderno com os designs de caixinha. Os designers aí bem artísticos, né? Diferente. Vira um mimo ali na frente da sua casa. E a gente tem esse curso na escola de apicultura. E quem gravou foi o Tainan, que tem uma experiência imensa em abelha sem ferrão. O congresso desse ano teve premiação pro meliponicultor, você lembra? Um super produtor, um super empreendedor na meliponicultura. Mas foi... Faturou mais de 100 mil com abelha sem ferrão. Porque não é só... Ah, mas abelha sem ferrão não dá dinheiro? Existem as formas pra que isso aconteça. Ele não faturou, não foi com venda de mel. Ele faturou com a venda de enxame. É, venda de enxames. Processo todo regularizado no Ibama. Tudo ficha direitinho do animal. Todo animal com registro direitinho no Ibama. Ele tem mais de 300 enxames só no quintal dele. E ele multiplica a cada 90, 120 dias, ele multiplica esses 300 e vende. E uma conversa informal com ele, ele falou pra mim assim, que ele cobra, inclusive, quando ele abre... Não sei agora qual vai ser a abelha. Ele abre a caixinha e entrega o canudo pra pessoa. A pessoa vai lá... Vai lá e bebe. Abre o potinho de mel da abelha sem ferrão e toma o potinho. No canudinho. E toma o potinho no canudinho. E vende cada potinho daquele. É. E caro. E caro. Mas assim, você vende... O potinho daquele ali, ele vende por 80 reais um potinho daquele. Pensa. Você vende o potinho, não. Só pro cara tomar uma... Mas você vende a experiência. Assim, ele tem o conhecimento, ele sabe muito de abelha sem ferrão, ele sabe... E assim, você compra... Você paga pela experiência. Exatamente. É fantástico. Evandro, grande Evandro. Abração pra você, cara. Saudade de você, Evandro. Tamo junto aí, meu irmão. Valeu. Aí tá. Falamos com o Tainão. O Tainão deu uma super aula sobre meliponicultura. E o episódio 67. Formas certas e erradas para começar na apicultura. É, esse aí a gente entrou pesado mesmo, porque até hoje o pessoal falha, né, Jandis? Direto. Eu acho que até a gente conseguir quebrar essa cultura, né? Da pessoa achar que ela vai saber montar o apiário da maneira dela, com a cabeça dela. A gente vai ainda ter muito trabalho na escola de apicultura pra levar. Mas ali naquele episódio, a gente já trouxe um bocado de dicas pro pessoal que acompanhou. Foi, não foi? Você tem planejamento no teu apiário. Sem planejamento, você não chega em lugar nenhum. Você tem o mapeamento de satélites da sua área. Não existe mais. Ah, não, tem um bocado de mata aqui, bota ali 20 caixinhas. Não é assim. É mapeamento que vai te dizer. Você tem conhecimento, ó, conhecimento de novo. Se não buscar conhecimento, não vira. Não chega em lugar nenhum, né? E se você quer iniciar na apicultura, você começar com a abelha certa, que é a abelha com ferrão. Porque é a abelha que vai te ajudar a condição de você produzir e descalar a venda, né? Eu acho que um dos maiores desafios que a escola de apicultura tem, e os formadores de apicultores no Brasil atualmente tem, é quebrar a tradição. É. Porque a gente tá cheio de produtores de mel que vem com a tradição. Ah, porque o meu avô fazia assim, o meu bisavô fazia assim. Gente, a gente tá num mundo moderno. Assim, já tem método, já tem... Tudo muda, a natureza de 50, 60 anos atrás não é a mesma de hoje. Equipamento, já tem... Assim, a gente... Conhecimento sobre a própria abelha, sobre sistemas de produção dela, então tudo evolui. O maior desafio que a gente tem é tirar essa tradição que a apicultura, ela é extrativista. Exatamente. A apicultura, ela não é uma atividade extrativista, ela é uma atividade da agricultura e com grandes potências. E que mantém todo o conforto pra abelha pra ela continuar viva, trabalhando e produzindo normalmente. Não é que quando se fala de extrativismo, você passa a ideia também de que você... De que você explora a abelha, né? Isso não existe. Exatamente. A apicultura profissional você cuida da abelha com o maior esmero, com o maior carinho. Porque ela é o animal mais importante da civilização. A gente costuma falar... Assim, quem é apicultor e lida com elas, a maioria fala as minhas meninas. É, é verdade. A maioria. A gente fala assim com carinho, vou lá ver as minhas meninas. E quando você perde um enxame, assim, porque acontece de... A gente mesmo já perdeu vários enxames. E a natureza é assim, ela vai um, vem outro e funciona desse jeito. E quando a gente perde, a gente fica triste. Fica triste. É lamentável, menina. Não é fácil, não. É uma luta. Não é. É uma luta. Então, aí a gente já falou sobre como começar a anapicultura. Nossa, já estamos em novembro. Já está acabando o ano aí, ó. Está vendo? Já estamos acabando o ano aqui, né? Deixeira, menina. Boa. Nossa, em novembro, a gente está começando a abrir os olhos das pessoas. Porque o celular, ele é uma ferramenta valiosíssima hoje, que todo mundo... Assim, a gente deixa de ter muita coisa, mas não deixa de ter um celular. Não deixa de ter um celular. A pessoa junta dinheiro até de bolsa família para comprar iPhone. E o celular, a primeira coisa... É desse jeito. E os planos hoje de internet no celular, tem plano que vem específico para WhatsApp. É verdade. Não pega o plano aqui, porque o WhatsApp você vai ter gratuito. Ilimitado. Facebook gratuito, Instagram gratuito. Não é? Tudo gratuito. E muita gente usa essas ferramentas de forma até irresponsável. Infantil, para ficar mandando vídeo bobo. Gente, quem é apicultor mesmo, tem que usar essa ferramenta de WhatsApp... Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Ela é uma... Você está com um classificado na sua mão. É. Literalmente. Literalmente. Eu gosto de ficar dando bondinha em grupo de família. Não. O tempo que você está pedindo dando bondinha em grupo de família, você está pedindo de oferecer o teu mel e vender mel. Aí, em novembro, a gente trouxe o professor Michael Gabri. Michael Gabri, que é o maior profissional hoje dentro do digital, que cuida da parte de venda de produtos dentro do WhatsApp Business. Que é uma variação do WhatsApp normal, que é gratuito também, você não paga. Você instala no teu celular e você vai criar ali uma conta profissional. E a partir daquela conta profissional, você faz a ver. Ah, professor, mas eu não tenho empresa. Nem precisa ter empresa aberta. Ou então, mas eu estou na roça. Ah, mas eu estou na roça. Gente, todo mundo que está na roça tem celular. Todo mundo tem celular e outro. Hoje, o cara está na roça ainda, ele compra uma anteninha ali do Elon Musk, menina. Bota um planinha ali de 180 reais ali, ele navega ali na velocidade ali de 5G ali. Melhor que na cidade, às vezes. Melhor que na cidade, às vezes. E vendendo melhor do que quem está na cidade. Muito fazendeiro, eu conheço muito fazendeiro que instalou isso e está ganhando dinheiro hoje. Não é só com mel, não. Com mel e outras atividades do agro também. Vendendo. Mas você já vende também o seu ovo, o caipira, os bichos. Isso aqui é o verdadeiro para você, o João Canuto. Eu estou sempre com o João Canuto, o nosso aluno. Estou sempre comprando mel ali com ele. O João Canuto implantou a antena lá do Elon Musk. Porque a internet dele era rádio, horrível. Então o menino está fazendo vendas de mel lá, está impulsionando Instagram, está fazendo vendas de produtos da Fazenda. E aí? Tranquilo. Usando a ferramenta do jeito correto. Usando a ferramenta do jeito correto. E o Michael Gabriel deu um show, né? Deu um show ali naquele episódio. E ele tem curso dentro da escola, viu? Quem está aí, às vezes... O curso Como Vender o Céu Mel pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. E ele ensina técnicas de venda. Técnicas de venda. Porque hoje, assim, também você não pode... Existe técnica para tudo hoje em dia. Você não pode chegar e oferecer de qualquer jeito. Eita, chegamos em dezembro. Chegamos em dezembro. Está acabando o ano. Agora está acabando mesmo o ano, hein? Ah, menino. Em dezembro a gente trouxe umas coisas... Trouxemos duas pessoas interessantes. Porque assim está mais recente e está mais fresquinho. A gente conversou com a nutricionista esportiva. Exatamente. Qual era o nome dela mesma? Mayla, né? Mayla. Isso mesmo, a Mayla. Mayla deu um show aqui nessa cadeira. Ela estava sentada nessa cadeira que eu estou sentada aqui. E a gente... Show de conhecimento. Sobre o mel, sobre o pólen, sobre a própolis. Foi top. Quem está assistindo a gente que tem alguma dúvida das funcionalidades do mel, estuda, aprende. Quer vender seu mel? Vê como que o profissional apresenta o produto. Porque para... Eu acho que é um nicho que vai bombar. É pessoal que está buscando uma vida saudável. É. O mel, ele é excelente. Em lugar de ficar comprando um produto artificial, aquele sachê de... Como é que é o nome, gente? Whey, sachê de aminoácidos. Gente, mel... Vai no mel, vai no pólen. Mel e pólen. Mel e pólen. Mel, pólen e própolis. Teve também o aluno da semana passada. Que foi o Marcos Sorrentino. Da semana passada, não. Do começo do mês. O Marcos Sorrentino. Que... Que também é um show de empreendedorismo. Pequenininho ainda o negócio dele. Está com poucas coméias. Mas já é superprodutor. Já pegou placa de superprodutor. Né? Está com hoje com seis colmeias. Quando ele pegou a primeira placa, estava com duas. Ele fez superprodução em duas caixas. Hoje está com seis. E está com um projeto para poder chegar. Um número entre 30 e 50 até julho do ano que vem. Julho de 2024. Já para pegar também uma produção bem maior de mel. Né? E ele sabe o que ele quer. O cara, você bate um papo com a pessoa. Você vê o que ela deseja para a vida dela. Para a abelha, para a apicultura. Está no caminho para poder enriquecer com a apicultura também. E a gente também teve um episódio, Armindo, não sei se você chegou a ver, que a gente trouxe o chefe de cozinha aqui e a gente destrinchou um cardápio natalino. Olha que legal, hein? Olha bem que top. Ó, o... É José Roberto? O José Roberto, ele esteve aqui. Ele é o chefe de um grande restaurante aqui em Goiânia. E ele passou para nós uma receita de entrada, prato principal, sobremesa e bebidas. Olha bem que legal. Pensa. Ah, eu vou vender mel. Mas o mel é só para xarope da vovó e chá de gripe? Não. Não. O mel na cozinha é um ingrediente riquíssimo. É. E que quer se... Imagina, mas... E também não é só de enfeite, porque hoje já está na moda, né? Colocar a mesa com frutas e o quadro com favo. É verdade. Não é só enfeite. O mel, ele é ingrediente também. Ingrediente. Pode ter usado. Na gastronomia. Ele deu uma aula, assim, de como usar o mel. E eu sugeri pólen. É. Assim, é um ingrediente um pouco mais caro. Não dá para você fazer muito comercialmente. Mas para a sua família... É. Tem que ter. Tem que ter. Foi top. Top, top, top. Muito bom. Muito aspectivo. Foi. Gente, quanta coisa. Quanto conteúdo. E nesse mês de dezembro, então, foi uma riqueza, né? Sim, senhora. Um mês pequenininho, mas que a gente trouxe aí dois podcasts aí sensacionais. Com a Mayle e com o Marcos. É, não é? Bacana. Muito top. Muito bom. E como é que foi 2023 para quem está escutando a gente, hein? Pois é, ué. 2023, gente. Conta para nós aí. Conta no chat aí. Como foi o seu 2023 que você traz retrospectiva aí na Jande. Porque assim... Foi dessa maneira, né? A gente... E é desse jeito. A gente faz a retrospectiva e já planeja 2024. Exatamente. Tem que ser assim. Se não for assim, não vira nada. É, na verdade. Se parar, cai, né? É por aí, né? Desse jeito. É pedalando o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, né, Jande? Gente, foi muito legal, viu? Foi muito legal. 40 anos aí na apicultura. E a gente já está aqui em ritmo de viver mais 40, né? No mínimo, né? Acho que é por isso que eu não falei. Pois é. No mínimo, mais 40. Um jovem. Eu vou viver até 120 anos. Eu vou viver até 120 anos. Eu sei que eu vou viver até 120 anos. E desses aí, pelo menos, eu quero mais 40, 50 criando abelha. Por que só isso? Ué, pra ter uma saúde boa ali, tranquila, e chegar numa boa, né? Mas lá na frente, eu também vou criar. Só que é quando eu tiver ali meus 90, 100 anos, tiver criando ainda, aí eu já boto alguém pra poder mexer no apiário, colher o mel, fazer o serviço mais pesado. Vai supervisionar. Supervisionando. Vai depender só da minha cabeça pensante. Olha só. E aí bota o projeto pra rodar. Gente, gostei dessa frase. Depender da minha cabeça pensante. Depender da minha cabeça pensante. Cabeça pensante funcionou, tudo acontece. É ou não é? Tudo é mental? Exatamente. Na verdade, tudo é mental. A gente tem que fazer o corpo, trabalhar o corpo pra ele também obedecer? Com certeza. Tem que ser, né? O pessoal gostou? Foi bom, não foi, gente? Tem que ser a sua do nosso ano. Acho que o ano foi positivo. Foi um ano pra escola de apicultura, foi excepcional. Pra ceia da abelha foi excepcional. Acho que pros nossos alunos foi excepcional. Foi um ano de dificuldades? Foi um ano de dificuldades. Foi um ano de desafios. Foi um ano de polarização em todos os segmentos. Político, social, econômico, religioso. Exatamente. Sexual, tudo. Foi um ano de polarização em todas as áreas. Mas foi um ano que o apicultor, apicultora, soube vencer. E o apicultor, quando eu falo apicultor, apicultor, é o profissional. Porque também, pro apicultor cachoteiro, esse tá penando. Foi um ano difícil pra ele, não foi fácil. Mas não foi fácil, exatamente porque ele também não quer dar um passo a mais de ter a umidade e dizer assim, tô fazendo errado, preciso aprender algo novo. É, a gente teve as dificuldades de quebra de safra, de... Que são naturais. Todo apicultor profissional sabe que tem safra e entre safra. Tem quebra de safra em determinado ano. E naquele outro ano, produz por 3, 4 anos juntos. Os extremos naturais que teve no Brasil, né? Muito calor, muita chuva, muita... Muito frio, muito vento, não é? Mas superamos, estamos terminando o ano. Estamos aí firmes e fortes, todo mundo firme, com saúde, mandar brasa, pronto pra 24, né? Gente, programar agora é 24, hein? 24, 24. E olha, pode mel da semana que vem. A gente vai falar aí sobre, sobre, sobre... Planejamento de 2024. Planejamento de 2024. Convido você pra estar com a gente na próxima quinta-feira. Já tá vinhada. Pra gente fazer um bate-papo top aqui. Gente, feliz Natal pra vocês. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. E a gente se encontra semana que vem, aqui no nosso Podmel. Valeu, Jande. Valeu demais. Bom demais, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.